Música Araguaína e região contam agora com a programação da TV Assembleia através do canal 20.2. A solenidade de lançamento contou com as presenças do governador Mauro Carlesse, do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antônio Andrade, de deputados representantes da região, além de autoridades, prefeitos e vereadores de cidades circunvizinhas e o povo em geral, que passará a ter acesso à programação da emissora em alta definição. Agora, o trabalho dos deputados nas comissões e no plenário será acompanhado ao vivo pelos telespectadores da região. O presidente tem feito esse trabalho, acho que vai colocar em várias regiões, em várias cidades, para poder a população acompanhar o trabalho dos parlamentares, que é um trabalho que tem que ser reconhecido pela comunidade. E nós estamos colocando esse sinal aqui justamente para que os deputados de Araguaína e os demais deputados possam mostrar à população da região norte, aqui da cidade de Araguaína, a importância que é fazer um bom trabalho em benefício do estado do Tocantins, em especial de Araguaína. Então, a gente hoje está aqui com aquele sentimento do dever cumprido, porque realmente é uma oportunidade que nós vamos ter de mostrar o trabalho que a Assembleia está desenvolvendo para Araguaína e para o Tocantins.